Mais uma manifestação desta feita aqui na Vila Nova, vocês reivindicando os terrenos. É, a gente não quer nada de ninguém, né? A gente só quer um pedacinho de terra, o que realmente pertence à prefeitura. A gente não está invadindo terra de ninguém, a gente não está invadindo propriedade de ninguém. A gente só quer um pedacinho de terra para construir, que a prefeita, a manhinha de todos nós, doar o terreno para um pedacinho de terra, para que a gente possa construir, nem que seja um vão e sair do aluguel. Como foi que vocês viram a decisão por parte da justiça, dando reintegração de posse para a família dos que dizem que pertence a essas terras? Tipo assim, é eliminado da justiça, coloca um preso na rua e depois o juiz volta atrás e dá a posse para a gente, rapaz. A gente não está desanimado por isso, não. Você já viu falar que brasileiro não desiste? A gente é brasileiro e do Nordeste, filho. Está entendendo? Então eu estou aqui lutando pelo pedacinho de terra das minhas filhas, uma está dentro de casa, está até grávida. O marido dela está trabalhando em chão, pessoal, você vê a situação, que não é fácil, certo? Eu aconselho a doutora Denise, a promoção social, que venham, façam o cadastro das pessoas, vejam quem realmente precisa, porque eu creio que ninguém que tenha a sua pedaço de terra, tenha a sua casa, até já que se queimando no sol para se bronzear, é. Isso dá um câncer de pele, meu filho. Não tem condições. Então a gente não está pedindo nada de ninguém, não está evadindo nada de ninguém. Foi uma manifestação pacífica, pais e mães de família, aqui não tem nenhum desocupado. É porque eu estou atrás de minha casa, rapaz, porque eu não tenho casa para morar. Esse mês mesmo para eu pagar aluguel, eu faço um biquinho daqui da colar, nem feira, não fui. Pode ir lá em casa, lá em casa só tem água nos portos, porque eu fui pagar aluguel, esse mês eu já não tenho condições de pagar, meu esposo doente, não tenho casa para morar, os vizinhos também, tudo precisa, necessita, e eu tenho que localizar, ver se a gente consegue essa casinha da gente, porque a gente precisa, se a gente não precisasse, ninguém não estava atrás aqui, ninguém não está atrás de invadir terreno, eu me defendo, porque nós estamos atrás da prefeitura. Aí eu estou querendo minha casinha, quando eu não tenho onde morar, está lá, pode ir na minha casinha lá, que é só casa de pobre mesmo, e eu estou atrás de lutar por a minha barraquinha. A senhora só quer um terreno para poder construir a sua casinha? Só, 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 só quero minha casinha, eu ganho minha casinha e pronto. Está no céu? Estou no céu, com o pé e mãe e tudo, e marido e filho, neto, a família, tudo, só ia ganhar minha casa, porque eu não tenho onde morar.